Presta muita atenção no que vai falar esse garoto aí. Olha lá, vamos lá. São contrabandeados e vão sofrer diversos tipos de traumatizações, traumas onde eles passam vidas muito difíceis. É só ver o que acontece com eles. Eu acho ótimo essa proibição. E você, o que você achou? Acompanhe e ampara. Segue eles, tá bom? Acompanhe muito a pena. Esse menino aí que se diz médico veterinário telepata, ele se diz comunicação intuitiva, é pra que ele não quer dizer que ele é telepata. Já de cara, ele pede opinião, eu vou falar sobre a opinião sobre ser um médico veterinário telepata. Mas a opinião é pra você que não é telepata. Se você é adestrador, você é veterinário, você estuda muito, observa muito o comportamento, estuda etologia, estuda os grandes comportamentalistas, estudou Skinner, estudou Pavlov, esquece tudo isso. Se você fizer um curso com essa figura aí, em pouquíssimos dias você vai começar a ler a mente dos animais e você não vai precisar ter conhecimento mais nenhum. Porque você vai fazer uma comunicação direta, telepática, extrasensorial, e o animal vai falar pra você o que tá acontecendo, o que ele precisa. E assim caminha a humanidade. Sobre essa proibição aí do uso de espécies silvestres, infelizmente esse cidadão demonstra não conhecer absolutamente nada sobre o assunto. Ainda usa como referência a Ampara. Na época das queimadas lá no Pantanal, onde o Richard esteve lá, onde a Ampara esteve lá, onde a Luísa Mel foi lá de calça branca, no meio das cinzas, no meio do carvão, com seu sapatinho douradinho, eu ouvi críticas dos verdadeiros ambientalistas de como a atuação deles foi midiática. Pegaram uma anta, tinha 10 pessoas pra segurar a anta, todo mundo queria sair na foto, viajaram lá, 400 quilômetros com um animal que todos já sabiam que o animal morreria. Porque o animal que ficou ali em meio incêndio, inalando as fumaças, queimou os pulmões e não teria condições de sobreviver. Mas a Ampara fez um circo, fez todo aquele dramalhão que a gente já sabe como é que é pra comover as pessoas, angariar fundos e eles conseguiram, né, tiveram muito sucesso nisso aí. E essa é a referência desse cidadão, mas não é referência pra nenhum ambientalista sério. Então, assim, ouvi críticas de pessoas que estavam lá, pessoas que eu admiro, pessoas que eu conheço do trabalho e sei como é que é. Bom, e aí a proibição do uso de animais silvestres em propagandas para chamar o público do turismo, o turismo ecológico, o turismo ambiental. Pra que que serve isso? É pra trazer um modo de sobrevivência pra aquelas pessoas. E ao contrário do que esse cidadão tá falando, é pra não caçar, é pra não exterminar, é pra não escravizar. Por isso existem os criadores no sistema ex-cito, por isso existem os criadores que criam espécies da nossa fauna, que é pra competir com o tráfico, que é uma ferramenta extremamente importante, reconhecida pela CITES, reconhecida pela ONG Traffic, que faz pesquisas e diz o seguinte, a criação ex-cito é uma ferramenta super importante no combate ao tráfico. Então vem contra tudo isso que esse rapaz já está falando e contra o que fala Ampara. Então Ampara se julga, e esse rapaz acaba acompanhando Ampara como referência, se julgam mais conhecedores da CITES, que é uma convenção internacional feita por gente que entende e que faz saber que a criação é uma ferramenta extremamente importante na preservação das espécies e no combate ao tráfico, através de uma competição comercial. Então o uso desses animais lá do Pantanal servem pra trazer mais turistas, trazendo mais turistas você traz mais dinheiro, e esse dinheiro serve para sustentar as pessoas que estão lá. É pra isso que serve essa propaganda, pra atrair as pessoas para um turismo sustentável e evitar exatamente o que esse cidadão está aí denunciando. Infelizmente nós estamos vivendo numa época em que o politicamente correto, essa agenda woke, essas pessoas vivem vendendo uma mentira com uma carinha muito boa. E a verdade nem sempre tem uma carinha tão boa. Então assim, eu julgo que você está falando um monte de asneiras que você não conhece do assunto, as suas referências são péssimas, e sim, deve-se usar os animais lá de Bonito pra fazer a propaganda sensacional do turismo lá de Bonito. Inclusive eu peço que vocês pesquisem o Henrique Naufal. O Henrique Naufal é um especialista em répteis, em serpentes, é um herpetólogo. Eu não sei se ele é biólogo, mas ele com certeza é um herpetólogo de conhecimento público e notório. E ele usa sim as serpentes pra atrair as pessoas pra Bonito. Inclusive ele vai a congressos de turismo e leva lá sempre as suas serpentes pra atrair as pessoas pra fazer o turismo em Bonito e tornar ali a vida sustentável pra que as pessoas não tenham necessidade de caçar e de fazer a pesca predatória, ilegal, e sim promover o turismo ecológico e sustentável. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Legenda por Sônia Ruberti